Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês essa manhã de sexta-feira? Muita coisa acontecendo aí com a XRP de uma só vez, tá? Ripple Liquid Hub se expande para dois novos países, tá pessoal? E tá, continua a expansão aí da Ripple como se não houvesse o amanhã, tá? Tá querendo passar carroça em todo mundo, Ripple não para de crescer e de fazer novas parcerias, novos negócios, novos bancos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? A gente tem aí Brasil, Austrália, além dos Estados Unidos agora como hub de pagamento. Isso é muito interessante, a expansão da Ripple que continua cada vez maior, tá? Deixa eu ver o que mais, isso aqui eu trouxe a mesma notícia. E por liquid novos países, mesma notícia, cliquei na notícia errada pessoal, mas não tem problema não, a gente volta aqui enquanto eu falo dessa outra notícia aqui, tá? Rumores da BlackRock estão por trás do aumento de 3.5% da XRP, tá? Atualmente a criptomoeda melhor desempenha dos 10 principais projetos é a XRP, subindo 3.01%. Rumores online sobre a mudança de foco da BlackRock e do Bitcoin para a XRP também podem ter influenciado. Será que a XRP e a BlackRock vão fazer algo? Será que vai ter uma ETF de XRP? Será que a BlackRock vai começar a comprar a XRP como se não houvesse amanhã? BlackRock começa a olhar para uma alternativa fora do BTC. Isso é interessantíssimo pessoal, BlackRock quer dominar o mundo aqui, ó. Jack the Ripple colocou aqui, the financial giant like BlackRock. E por aí vai, postagem aí de Wall Street, tá pessoal? Bursos questionando se tem uma mudança de confiança institucional em direção a ativos digitais mais sustentáveis e eficientes. Se isso realmente acontecer, aí eu acredito na mega adoção em massa da XRP. Aí ela vai ficar imparável, pessoal. E acredito nos 10 dólares fácil, tá? Mas precisa de muitos bilhões de dólares para chegar lá. Então vamos devagar, vamos com calma, com muita serenidade, porque o supply da XRP é muito grande. E a Ripple ainda está com muito supply aí para descartar no mercado enquanto as grandes empresas vão comprar a XRP, tá? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. XRP, muita notícia aí, tá pessoal? Então, é, sobre a XRP, falando sobre a advogada da SEC e outras coisas, mas essa aqui acho que não interessa muito a nós investidores no dia de hoje. XRP aí valendo 49 centavos de dólar, 0.229800. É quinta no ranking, 26.1 bilhões de dólares. O volume aí de 771 milhões de dólares, volume da XRP não deixa a desejar em nada. Volume sempre alto, interessantíssimo para os investidores. Alta histórica, 3 dólares e 40. Próxima alta, 6 dólares e 80. Aí quero dobrar, tá? 34 centavos para mim é o melhor preço da XRP. Eu tenho alvo dela nos 30 centavos. Se se concretizar na próxima queda aí do Bitcoin, pode ser que a gente veja aí muita grana rolando no mercado para a XRP e nos próximos meses para a próxima alt-season. Mas vamos com calma que não é bem assim da forma que a gente quer. O mercado está aí trabalhando as regiões de 50 centavos já faz alguns dias, mas a gente vai bater um papo mais claro sobre tudo isso, tá? Não temos reversão de semanal, isso é muito nítido, muito claro. Falei para vocês, só acredito em reversão de semanal acima dos 57, 58 centavos. Se não subir acima dos 57, 58 centavos, eu não acredito em reversão de alta, tá pessoal? E mesmo assim, os indicadores chegam a sobrevenda. A MACD ainda tem espaço para cair. Vortex cruzou para baixo, indicando uma venda um pouco mais forte. E a gente vai ter aí todas as médias móveis virando para baixo. E aí é aquele negócio, né? Matrix vendedora, já viu, né? É queda mais forte. Nós tínhamos uma cunha no diário, meus amigos. Isso mesmo aqui, ó. Opa, olha ela aqui visitando. Rompemos ela para baixo, tá? O mercado, ele é brutal, pessoal. E agora a gente vai brigando. Tentamos voltar para dentro dela, batemos aonde? Na média de 200 períodos. O que aconteceu? O preço foi empurrado totalmente para baixo. Chegamos a bater os 50 centavos, 896. E agora já estamos no 49, só porque chegou perto da média móvel de 200. E se ficarmos, tiver um rompimento abaixo aí dessa cunhazinha, eu acredito que o próximo alvo da XRP vai ficar em torno aqui para baixo, tá? Se ficar abaixo aí dessa região, vai ficar em torno aí dos 40 centavos. Primeiro alvo aí de queda da XRP. Depois de perder essa média, dessa mínima, eu acredito que se perder aqui os 48 centavos, 500, a gente vem testar os 40 centavos e tome briga do mercado. Aí vão falar, nossa, muita coisa acontecendo. Especulação, BlackRock, adoção em massa, XRP expandindo para novos países. Muita coisa acontecendo. Porém, contudo, todavia, eu ainda acredito na tendência de queda. Até porque, nesse momento, o Bitcoin começou a cair de novo, 26.421 dólares. Vamos ver como vai fechar esse semanal do Bitcoin. Pode influenciar aqui no semanal da XRP na continuidade de baixa. Nós vamos ter aqui um possível cruzamento do Vortex para cima. MACD estocástico subindo também, RSI. Todo mundo subindo agora, nesse momento, pelo gráfico diário. Vamos ver se vai manter realmente essas altas ou vai buscar preços mais abaixo. Tornando-se interessante aí a XRP, tá, pessoal? No meu ponto, comprar 2,30 centavos é o melhor preço da XRP aí que vai ter nos últimos anos. E depois disso, eu não acredito mais que ela caia para lugar nenhum. Eu só acredito em alta infinita. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Torne-se inscrito do canal e ajude o canal a continuar crescendo. Todos os dias eu trago diversas criptomoedas para vocês aqui. Então, ajude o canal tornando-se inscrito do canal e deixando o like. Já ajuda bastante. Deixa um comentário também, se quiser. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui. E aí Tchau.